Capítulo 40 Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois, e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou, por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. Vamos, contem o que sonharam. Sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha três galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei. Espremia as uvas no copo, e o entregava ao rei. A explicação é a seguinte. Os três galhos são três dias. Daqui a três dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho, e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim. E por favor, tenha bondade de falar meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse... Ah, eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça três cestos de pão. No cesto de cima, havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. O seu sonho quer dizer isto. Os três cestos são três dias. Daqui a três dias, o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira, e as aves comerão a sua carne. Três dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos coteiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que viessem o banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o coteiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos coteiros não lembrou de José. Esqueceu dele completamente. O que Jesus conheceu? O que é isso?